Música Na nossa visão ocidental, quando Jesus está lá no processo de crucificação, tem um momento muito crítico, muito crítico, que ele vira e pergunta, pai, por que você me abandonou? E aí depois, lá ele, digamos assim, recomposto na fé dele, voltado dentro do yoga dele, ele fala, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Mas existe uma grande crise ali. O apocalipse rola ali. E na nossa visão ocidental, fala que Jesus veio para redimir o pecado de toda a humanidade. E que a partir de então, pelo menos a tradução que foi feita, que a partir de então, as pessoas que nasceriam não teriam mais o pecado de Adão e Eva. Elas já não nasceriam mais com aquele pecado original. Certo? O grande problema dessa história toda é que as pessoas meio que parecem que continuaram a nascer iguais. Depois de Jesus ter passado, certo? E a ideia é que Jesus ainda trouxe uma técnica para redimir a gente do nosso pecado. Por isso, e essa técnica serve para todo mundo. Por isso que ele libertou a gente. Ele não libertou por se sacrificar na cruz e ser cordeiro de Deus. Se você olhar na prática, isso não aconteceu. Mas ele deixou um ensinamento. E esse ensinamento é um ensinamento iógico muito profundo em relação ao nosso sofrimento. A ideia é que a nossa fé vai ser abalada em algum momento. E Jesus, como o filho humano de Deus, ele mostra que na humanidade, a fé deve ser cultivada como uma fé inabalável. Mas ela não é necessariamente uma fé inabalável. No geral, não é. Salvo raríssimas exceções. Mas essas exceções ganham o nome de santo. Entendeu? Elas são tão excepcionais. E quando aparece uma pessoa com uma fé inabalável assim, ela entra para a história, de tão exceção que ela é a regra. Mas até Jesus, com todo o yoga dele, de ficar fazendo yoga lá no deserto, etc. Com todo o chá que não tinha cara, Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele também teve uma crise de fé. E qual é o grande ponto da crucificação de Jesus, de um ponto de vista energético, de um ponto de vista de ensinamento espiritual? É que a nossa fé, quando ela é firme o suficiente, ela é capaz de manter mesmo a nossa morte do corpo físico como uma coisa sem importância. Então, o ensinamento que Jesus veio para mostrar para a gente, assim, de uma maneira tão, claro, eu diria que pelo menos imageticamente drástica, é que a gente só pode crucificar o nosso corpo físico. A fé, ela ultrapassa a crucificação do corpo físico. Só que a gente precisa aprender a botar a nossa consciência em outros corpos da gente para quando a gente for crucificado ou a gente estiver se queimando na fogueira ou qualquer coisa que seja, a gente não está sendo crucificado na nossa identificação com o nosso corpo físico. A gente está só, digamos assim, que nem a gente sujou uma roupa, essa roupa vai ter que jogar fora. Mas, independente se você acredita em reencarnação ou não, existe um ponto que ele não é crucificado. Existe um ponto que é só a nossa fé que pode levar a gente para lá. A razão não chega. Existe um ponto onde a gente, pelo menos na tradição hindu, vai ser chamado de estabelecido firme no ser, no self, etc. no atma, no poruxa, no brahma, no qualquer coisa que seja. Aonde, diante da crucificação do teu corpo, se for, ainda assim, ali não há sofrimento. Pode ter dor. Se você for um yogi muito sinistrão, nem dor você vai sentir. Mas vamos, digamos assim, supor aqui que dor a gente está sentindo. Mas a dor é algo que só encosta no nosso corpo físico, quem sofre é a nossa mente. O sofrimento não acontece no corpo físico, um bom sinal disso. É, por exemplo, a dor. Quando a gente recebe uma anestesia, a gente para o mecanismo de dor. Certo? mas mesmo com uma pessoa sem dor, outra pessoa pode sofrer. Por exemplo, se uma pessoa está anestesiada, a mãe, o filho, etc. e tal, vendo aquela situação, mesmo sabendo que ela não está sentindo dor, ela pode ficar mentalmente sofrendo com aquela situação. a dor e o sofrimento são coisas que andam juntas, mas elas não são a mesma coisa. Elas podem ser separadas do joio e do trigo. Ok? A água, do óleo, etc. Mas muitas vezes é muito difícil de ter essa separação. O yoga está aqui para mostrar a gente que a dor acontece no nosso corpo denso e o sofrimento acontece no nosso corpo mental. Mas por detrás ainda da camada do corpo mental existem outras duas camadas que no yoga têm muita importância, que vai ser traduzido como corpo de discernimento, vignano maya kosha, e corpo de glória, ananda maya kosha. Ou a tradução para a palavra ananda seria não miséria. O corpo onde não há miséria. Ok? Então a ideia da gente é que o desenvolvimento espiritual de uma maneira mais profunda significa a gente aprender a vivenciar o nosso corpo de glória, o nosso corpo de bem-aventurança, o nosso corpo onde não há miséria. Nosso ananda maya kosha. Então mesmo se a gente acredite ou não acredite na questão da reencarnação, ali Jesus quando estava sendo crucificado, a gente pode, pelo menos da visão do yoga, crer que só o que só o ananda maya kosha dele, que só o corpo físico dele estava sendo crucificado. No momento onde ele pergunta pai, por que que você me abandonou? Naquele instante, o ananda maya kosha dele estava sendo crucificado. Depois de um tempo, ele volta ao estado iógico de presença dele. Ele vê que aquilo dali faz parte de um processo karma, como processo divino, como processo divino, etc. Ele aceita aquilo como parte do que é necessário. Ele aceita aquilo como divino. E ali, ele vira e fala, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque ele tem discernimento ali. O campo dele de inteligência suprema, o campo dele de esclarecimento, de iluminação, ele olha para aquilo e fala, esse corpo vai morrer qualquer dia mesmo, não importa. Essa mente vai morrer qualquer dia, pouco importa. O que importa é as pessoas saberem, os seres humanos saberem que eles não são o corpo, eles são a alma. Eles não são a carne, eles são o espírito dentro da visão da linguagem católica. E é por isso que ele libertou a gente. Porque ele trouxe esse conhecimento e esse conhecimento liberta a gente se a gente consegue escutar ele. Se a gente só ouve e entra por uma vez e sai pelo outro, aí não faz nada. Mas o ponto central é como que a gente vivencia esse campo, esse corpo, essa dimensão, essa camada, esse coxa de glória. Na visão católica, muitas vezes, a ideia é ir para a igreja e escutar o canto gregoriano, o que seja, e você lá entrar nesse estado de comunhão com Deus, que é o que a gente chama na nossa visão católica. Na visão, digamos assim, pós-católica, na visão capitalista, moderna, burguesa, que você quiser chamar, você vai num show de rock, etc., e você sente que ali alguma coisa aconteceu diferente, o tempo parou e você desapareceu, etc. A descrição de samadhi, seja na versão hindu, seja na versão católica, seja na versão materialista, elas todas são iguais. O tempo desaparece como experiência subjetiva e a noção de eu como algo separado do todo desaparece como noção subjetiva. O arrancara desaparece. A noção de que o eu separado do todo desaparece. E a ideia é que todo mundo tem um buraco da agulha para chegar no paraíso. paraíso, dentro dessa leitura que a gente está conversando aqui, ele é o Anandamayakusha. Ele não é um lugar lá no céu, etc. Ainda que isso possa existir como uma dimensão celestial, do ponto de vista mais terreno, isso existe dentro da nossa alma. Dentro do yoga, uma das tradições que vai ser muito ressaltada é de você trazer consciência para o coração crístico, para aquele lugar que é o centro do tórax, etc. Não é o coração físico e tal. Mas é, através de diferentes técnicas e interpretações e tal, assumir as qualidades de Sati e Tananda, da plena impotência, da plena verdade, etc. Mas o ponto é, daquela dimensão de luz, de bem-aventurança. Como eu estava comentando contigo, ontem a gente assistiu ao filme do Kardec, e aí o espírito da verdade fala para ele que Deus é a amorosidade, Deus é a inteligência, Deus é o profundo conhecimento da criação do universo, etc. Essa verdade existe no espiritismo, ela existe no hinduísmo, ela de alguma forma aparece no catolicismo. Todas as tradições espirituais enxergam um grande espírito, um grande pai, um grande mãe, etc. Só que isso não necessariamente, como a gente estava conversando, precisa necessariamente ser vivenciado através de uma via religiosa. Sempre que a descrença com a religião atrapalha a espiritualidade, a gente pode primeiro pisar fora da religião, para depois conseguir, a partir do lugar da espiritualidade, acolher a religião. Sempre que no nosso mapa tem alguma, digamos assim, alguma perturbação, algum dosha, nesse caminho de ir para a espiritualidade pela via religiosa, talvez seja mais válido a gente contornar a religião para chegar à espiritualidade. E aí, depois que a gente se acende da chama da espiritualidade, a gente enxerga que dentro da religião, por mais que ela possa ter problemas do ponto de vista mundano, ela também tem uma espiritualidade ali embaixo. nenhuma religião vem do nada espiritual, no sentido de vazio como ausência. Todas elas têm algum fundo ali, mas a gente pode ir buscar a nossa espiritualidade num parque. A gente pode buscar a nossa espiritualidade na natureza, a gente pode buscar a nossa espiritualidade no que for. Eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu li um livro do Herman Hesse, o Siddhartha. E dentro do meu contexto de dificuldade de aceitar religiões, ler aquele livro onde o Deus para ele ou o espiritual para ele que seja, era um rio, nossa, aquilo me deu uma tranquilidade, até porque eu adoro água, né? Então, assim, ser um rio foi ótimo. Não foi um campo, não foi uma montanha, foi um rio. Aquilo para mim tocou bastante. Eu falei, eu posso venerar um rio e o rio ser meu professor. Que legal. Adorei a ideia. Então, buscar essa noção do bem-querente, dessa noção da harmonia, dessa noção do desenvolvimento espiritual, a partir daquilo que para você é interessante, do ponto de vista de você conseguir se conectar com aquilo, daquele ser o seu buraco da agulha. Porque para o divino, não importa se ele vai aparecer na forma de Ganesha, não importa se ele vai aparecer na forma de Jesus Cristo, não importa se ele vai aparecer na forma de Buda, ou se ele vai aparecer para você na forma de rio. Para o divino, nenhuma dessas formas de fato é ele. Ao mesmo tempo, todas essas formas de alguma forma expressam caminhozinhos do buraco da agulha, que para algumas pessoas, ela consegue enxergar o divino por aquele buraco da fechadura. Entende? Só que aquele buraco da fechadura que é para você, talvez para outra pessoa já não seja. E a ideia é a gente respeitar que o divino ele coloca um buraco de fechadura para cada pessoa. Só que às vezes elas são heterodoxas. E a gente tem que aceitar a nossa heterodoxia espiritual e falar eu não venho aqui bem equipado para entrar pelo buraco da religião. eu preciso procurar uma outra coisa que eu consiga enxergar como um outro digamos assim meio de acesso. Mas dentro desse entendimento que a gente está falando de Jesus e tal, existe esse caminho de fé para todo mundo. Só que a gente precisa desejar achar ele e botar isso pelo menos em um certo grau com prioridade na nossa vida. Certo? Vamos lá. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê. Namastê. Shanti 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 Obrigado.